Não sei se é bipolaridade, esquizofrenia ou só saudade É madrugada, eu penso nela e quero enfiar uma bala na minha cabeça Mas se eu falar isso duas vezes, me internam de novo Eu trocaria tudo por ela, porque eu não sou nada sem ela Nada, apenas nada Ouço o Matheus Bezerra pra pensar no amor e chorar enquanto meu corpo treme Sei que ela também ouve ele, mas não sei porquê Eu sei que eu nasci pra ela, mas se ela não nasceu pra mim, porquê eu tenho que existir? Eu vejo mil faces diferentes em cada uma das suas mil épocas Mas parece que a sua essência eu conheço e é ela que eu amo Será que seis anos de sofrimento ainda não é o suficiente pra que eu mereça uma palavra sua? Madrugadas em prantos, eu te amo como um deus, mas sofro que nem um cachorro de rua O brilho dos seus olhos me possui, suas feições me tem como não tenha ninguém A vontade de me machucar aumenta com o tempo, a vontade de morrer aumenta com o tempo Eu não quero ser internado de novo, eu mataria alguém do resgate de uma clínica qualquer? Sou covarde demais pra isso, a menos que eu tenha uma peixeira ao alcance Chorei o suficiente, escrevi o suficiente, estou cansado e só quero mais uns 10 anos de vida Se eu chegar lá Acredito que eu vou chegar lá? Se eu acredito que eu vou chegar lá? Não, eu não acredito que eu vou chegar lá Eu realmente acredito que eu já tô vendo isso Por questões de amor Por questões de amor O meu amor Legenda Adriana Zanotto